Muito bom, Rogério, muito bom te ver, muito bom te ver, ainda que assim, virtualmente. Acho que o pessoal vai colocar eu do seu lado, isso, assim fica ótimo, assim a gente pode bater um papo aí. Rogério, eu me lembro de quando nós estávamos em um evento e a Flávia nos apresentou. Você tinha acabado de entrar na NS, você estava há poucos meses ali e eu nunca me esqueço, cara, que eu fiquei impressionado com a sua disposição por ser acessível. Eu acho que esse é o, para mim, o que marca muito a sua gestão, a sua acessibilidade, né? Você sempre teve presente, sempre teve disposto a ouvir quem quer que seja. Eu lembro que naquele momento você me passou o seu celular e já agendou uma reunião. Eu saí de lá daquele cafezinho com uma reunião agendada com você, você foi visitar o Uncoguia, a Lu deve se lembrar bem disso e foi lá com uma outra. E pôde ouvir todas as nossas demandas. Eu acho que essa é uma característica que marcou muito você. Você chegou na NS, Rogério, estava vendo aqui em 2018, né? Você fica lá até agora, agosto de 2021. Naquela época, eu acho que eu mesmo, eu não te conhecia, acho que poucos ali talvez te conheciam, lembra da nossa área ali. Você era uma figura meio que nova e a gente fala, quem será que é o Rogério? E você ocupou uma das cadeiras mais importantes ali, uma das diretorias, se não a mais importante, que é a DIPRO, né? Que basicamente, para quem não conhece, define rol, define toda a parte de cobertura assistencial, são os pontos mais críticos na assistência do paciente. De repente, você virou presidente da NS, presidente substituto, e de repente, não mais que de repente, você se transformou o único presidente na história da NS enfrentar uma pandemia, né? Poucos desafios, né, Rogério? Poucos desafios para você, acho que os desafios te perseguem, né? Como é que você encara isso aí, cara? Oi, Tiago, bom te ver também. Obrigado, viu? Obrigado pelas palavras elogiosas, sei que são sinceras. Bom, e cumprimentar aqui também, né, a doutora Luciana Holtz, também, e a todos que nos assistem, cumprimentar também os diretores, né? Os nossos diretores estão aqui acompanhando também, o diretor Paulo, o diretor Bruno, o diretor Maurício, o diretor César. Então, assim, é bem... foi bem... como é que fala? Ela... ativa, né, essa minha passagem pela agência, né? E essa pandemia, ela trouxe enormes desafios, né, para o sistema de saúde, acho que de todo mundo, né? E o sistema brasileiro também não foi diferente, e a saúde implementar de igual modo, né? Então, além desse enorme desafio no campo da assistência à saúde, na prestação, na economia, né, questões sociais, né, que também impactaram o setor como um todo, e, em meio dessas dificuldades, nós vimos também dificuldades na cadeia de suprimento, né, a retração do mercado, do trabalho formal, todo um contexto novo, né, que impôs a ação da saúde suplementar, né, impôs a regulação da agência, não apenas novos desafios, né, mas a resposta e medidas adotadas, assim, de forma muito rápida, né? A pandemia, ela veio com uma velocidade muito, muito, muito intensa, e, como vocês sabem, a nossa agência, ela é uma agência de monitoramento, né? Então, assim, tem um período para a gente fazer um monitoramento daquilo, daquelas informações que a gente capta, então houve a necessidade de nós até nos recriarmos, assim, como todo mundo, né, aconteceu em todo o mercado, nós também acabamos nos adaptando, né, novas vidas em nossa casa, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, então foi bastante, foi bastante impressionante, de uma celeridade sem precedente, e ressaltar aqui a dedicação de todos os servidores do órgão para trazer respostas eficientes, efetivas, num tempo oportuno e para todos os atores, né, da saúde suplementar. Então, essa formulação do decisório, essas medidas, ela contou com a ampla participação da sociedade, né, você se recorda, nós abrimos a comunicação, o que nós já fazíamos de ouvir a todos, nós passamos a fazer isso de forma mais rápida ainda, porque nós precisávamos, não só de informação, mas também entender o que estava com a sociedade, com os beneficiários, com seus familiares, para que a gente pudesse dar essa resposta. Então, assim, desde já agradecer a todos os atores, né, da Cans, que participam da Cans, aqueles que não participam da Cans, todos foram muito receptivos conosco, com a agência, e sempre nos dando informações, proposições, colaborações, isso é muito importante, acho que vale a pena, é válido nós fazermos esse agradecimento aqui, nesse importante fórum, né. Então, assim, dentro desses dobramentos do futuro, né, da pandemia, nós temos essa necessidade dessa avaliação desse impacto, né, na saúde populacional, de médio e longo prazo, das demandas, né, tanto assistência médica, odontológica, durante e após, né, nós estamos fazendo, nós temos feito esse monitoramento com o Boletim Covid, que traz importantes informações, estamos elaborando o estudo, vamos fazer um seminário agora, viu, está convidado já, Tiago, já está convidado, você gosta de participar, você é um excepcional ator na questão de colaboração, nós vamos fazer um seminário para entender o que aconteceu e projetar o que pode acontecer no caso de novas pandemias, saber onde foi que o setor teve fase, onde foi, onde nós podemos melhorar, quais os processos de gestão que nós podemos fazer, quais as contingências nós podemos adotar, para que nós possamos agir ainda mais rápido no futuro, numa ocasião. O futuro vai ser um seminário muito interessante, muito interessante, nós estamos formatando amanhã, e já vamos colocar para a gente fazer o mais breve possível. Desculpa esse parênteses aqui, mas faz parte daquilo aqui. Pode convidar a gente mesmo. Você sabe que você está falando sobre esse desafio, né, que acho que gerou, de fato, sempre acaba gerando um legado, né, acho que todos esses grandes desafios acabam gerando aí grandes aprendizados que vão se transformar em um legado. E dentro desse panorama, né, apesar, ou apesar desse, todo esse engajamento que a INS teve que se dedicar à pandemia, eu tinha muita preocupação de que a INS fosse, como muitos órgãos fizeram, enfim, foram decisões, de concentrar todos os seus esforços na pandemia e deixar todo o resto para depois. E a gente viu que isso não aconteceu, né, e eu vou trazer aqui para a nossa discussão um assunto que é muito caro para o trabalho do Oncoguia, né, e que já vem sendo demandado, né, pelo Oncoguia e por várias outras associações, sociedades médicas, que é um aprimoramento no modelo e no processo de atualização do rol. E sob a sua liderança, né, nesse ano difícil de pandemia, a INS acabou reconhecendo, né, que o tempo entre uma atualização do rol e outra, ela não se sustentava mais, ela tinha ali que ter, sofrer ali realmente uma rediscussão e sofrer ajustes. E a gente acabou agora de passar por uma consulta pública, que é justamente para aprimorar esse modelo, especialmente em relação ao prazo de dois anos. Na proposta inicial, a gente ainda tinha alguns pontos, a gente apresentou contribuição, alguns pontos de melhoria para tentar encurtar ainda mais o processo, mesmo sabendo, né, tentando inclusive ponderar as dificuldades técnicas operacionais da agência para realizar um trabalho complexo como esse. E eu acho que, assim, pelo que eu ouvi de várias outras propostas, eu acho que todas acabam caminhando para o mesmo denominador, de tentar ali facilitar o trabalho da agência, mas ao mesmo tempo também dar uma resposta mais rápida para a sociedade. Queria ouvir um pouco de você, assim, qual a previsão aí que a INS tem para deliberar sobre essas mudanças, né, já que a consulta pública terminou algumas semanas. O que você achou das contribuições? Que spoilers você pode dar aí para a gente? O que você pode adiantar aí para a gente, né, desse processo? Claro que ele passa por todo um processo, discussão da diretoria, mas você aí que está acompanhando bem de perto já pode ter algumas opiniões aí, compartilhar com a gente. Não, claro, muito prazer. Então, nós tivemos a consulta pública, né, a consulta pública 84, ela teve esse objetivo de receber contribuições para a proposta da resolução para alterar a 439, que é a de 2018, e que trata desse processo normativo. Então, assim, a partir dessa avaliação de alguns modelos, fruto das discussões com os representantes da Câmara, né, você acompanhou bem, a equipe técnica nós elaboramos uma proposta que foi a base dessa consulta pública, né, e com base no modelo de publicação semestral do rol, né, e com as etapas contínuas de submissão, ou seja, a tecnologia, a proposta, né, a tecnologia, ela não está mais vinculada a um ciclo, ela corre de forma individualizada com a sua análise, independente, né, da tecnologia, com uma previsão contínua, ou seja, eu faço a análise de elegibilidade, se tiver qualquer não conformidade, ela retorna, ela não precisa esperar um novo ciclo, ela pode simplesmente fazê-la com que seja conforme e apresentar novamente, ela vai ser novamente analisada. E é muito interessante, porque essa consulta, ela ficou 5 de março a 19 de abril, e ela recebeu quase mil contribuições, né, 944 contribuições, que vieram diversas, todo mundo participou, então, assim, nós já tínhamos essa experiência do rol, né, de saber, de ver a participação da sociedade, ver o quão importante, o quão relevante é o assunto, nós tivemos, se se recorda, 30 mil contribuições para o rol, e agora nós tivemos também mil, e, assim, bem diversificado, as propostas e as apresentações, o que também nos deixa bem satisfeitos com o resultado que nós vamos fazer. Então, assim, essa contribuição, ela está na fase de análise, nós não temos ainda uma data estabelecida, né, para deliberação pela diretoria colegiada, para a gente entender, né, assim, o processo, ele envolve uma série de ritos necessários para a publicação de um novo normativo, né, nós temos aí novas leis, que tem todo um ritual específico, um rito específico é para isso, mas eu posso, assim, destacar, afirmar para vocês, que a INES nós estamos trabalhando demais, assim, no sentido de garantir essa celeridade de medidas regulatórias, assim como a transparência e a participação social. Então, assim, nós estamos terminando os relatórios, aliás, tivemos uma reunião hoje, ver se eu consigo finalizar esse relatório amanhã, para ver se a gente já consegue acelerar o trâmite, mas eu estava de férias, né, voltei exatamente para a gente fechar esse relatório, então nós vamos ver se a gente consegue fazer, dar essa celeridade que é tão necessária. Paralelo a isso, nós estamos reformulando toda a estrutura de análise da agência, então nós criamos um departamento, um núcleo só para estudos da ATS, então nós já fizemos a proposta de alteração regimental, foi apreciada pelos diretores, né, e agora, então, nós vamos para a fase de aprovação, assim que ela retornar da análise jurídica, da legalidade. Então, estamos trabalhando muito forte, muito intenso, você bem citou aí, nós trabalhamos com pandemia, fazendo ações e análises extraordinárias, nós trabalhamos com a análise do rol, e ainda na melhoria desse processo que você bem acompanha, bem sabe, não é algo simples de fazer isso, mas nós estamos trabalhando bastante, a equipe realmente sem comentários, a capacidade, a dedicação e o comprometimento da equipe da DIPRO que cuida dessa parte. Sou testemunha mesmo do empenho mesmo que a sua equipe tem em relação a esse processo. Eu entendi aqui que pelo menos antes de você sair, esse negócio sai, até agosto, então, essa resolução sai, a gente pode ter pelo menos esse deadline aí, na sua gestão, vai ser um lugar. Veja só, eu espero que saia, isso é um compromisso, você sabe que nós fizemos inúmeras conversas com o parlamento, com a Câmara, com o Senado, isso tem um compromisso, tem um compromisso da diretoria colegiada, as pessoas que participaram dos debates viu como nós colocamos toda a diretoria colegiada para fazer essas alterações, então, assim, tem um compromisso, nosso, de fazer o mais rápido possível, até porque nós tínhamos a previsão de abertura do hall no formato antigo para dezembro passado, para iniciar esse ano, então, a ideia é que a gente já comece num novo modelo, num novo formato. Perfeito. E, Rogério, ainda em relação ao processo de avaliação de tecnologias, que a INS vem aí se estruturando, vem se especializando, vem fazendo ajustes importantes no seu fluxo, nos procedimentos internos, etc. E a gente sabe que no ano, acho que você assistiu um pouquinho da outra mesa com o Denizar, a gente discutiu um pouco sobre aquele trabalho que ele encomendou na época que ele estava como secretário de ciência e tecnologia no Ministério da Saúde, que ele encomendou lá para o Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde, o IATS, e que o trabalho foi divulgado agora. Esse é um trabalho bastante robusto e teve muito envolvimento da INS, você participou, o Leandro participou, imagino que a sua equipe também técnica participou ativamente dessa discussão. Como que você, agora a gente conversou muito com o Denizar, que tinha um olhar também, que teve uma experiência lá no Ministério da Saúde, muito mais relacionada com a Unitec, mas agora puxando para o lado da saúde suplementar, que seria outro espectro do funcionamento dessa agência. Como que vocês, como é que a INS vê essa ideia de criar ou uma agência ou uma instituição que congregue, que reúna a inteligência por trás dessa avaliação de tecnologia? Como é que vocês estão discutindo? Porque isso, eu até lamentei muito na época que a gente conseguiu ter acesso ao trabalho, porque ele poderia ter ajudado muito a gente na contribuição dessa consulta pública. Eu acho que o que saiu desse relatório, que eu li essa semana o relatório, ele teria me ajudado muito a refletir sobre as contribuições para essa consulta pública, para tentar ainda juntar mais, unificar, ou pelo menos integrar mais o sistema público e privado, muito embora a gente já tenha apresentado, o Honkog apresentou algumas propostas que já buscam essa integração. Mas como que a INS vê isso? E como que você acha que se a INS pode ter um papel protagonista em encaminhamento dessa proposição, já que é um projeto de lei que é de autoria do executivo, ou seja, tem que chegar no Congresso Nacional pela Casa Civil, pelo presidente da República, e obviamente que o presidente da República, numa democracia tradicional, ela escuta suas áreas técnicas, ela escuta o Ministério da Saúde, ela deveria escutar a INS, etc. e tal. Você acha que a gente, que vale esse encaminhamento, a INS estaria disposta também a se manifestar favorável a essa discussão? Porque isso depende de uma discussão na Câmara dos Deputados, não uma coisa que já vai nascer pronta, mas estaria disposta também a liderar um pouco essa discussão para unificar, integralizar, integral o processo de ATS no Brasil? Bom, primeiro, dizer que realmente eu estava assistindo aqui excelente mesa, até deixo meu cumprimento aqui ao professor Denizar, a Renata, o Felipe, o Renan, também outra pessoa que muito, contribui muito com a agência, com os debates, com as discussões, e eu vi assistir a mesa excelente, realmente foi muito boa a mesa, as discussões muito pertinentes. Tiago, a integração do SUS e da saúde suplementar, ela é uma diretriz legal, os nossos movimentos nesse sentido são naturais. Toda a Câmara acompanhou, quando nós publicamos, finalizamos o estudo da 439, nós já fizemos esse alinhamento até por uma questão lógica de recurso, de economia de recursos. então a 439 ela traz todas as diretrizes da Conitec, os manuais da Conitec, a aplicação da Conitec, a análise de forma igual e também no ciclo nós aproveitamos todos os estudos de evidências que já haviam sido, já tinham passado pela Conitec e além da Conitec ter feito os estudos dos imunobiológicos também para nós, além de outras demandas. Então esse alinhamento ele, na minha opinião, é necessário. Então assim, é muito importante, as iniciativas para aprimorarem eu acho que é de muito bons olhos, aí eu não posso falar pela agência porque isso não é um tema debatido na agência nem votado pelos diretores, mas eu posso falar quanto ao Rogério, eu sou a favor da agência única, eu acho que isso é um bem para o país, você ganha em escala, ganha em necessidade, ganha em negociação, ganha em análise, ganha em velocidade, esse projeto eu participei, ele é muito inteligente, assim, ele traz esse dinamismo, eu confesso que eu ainda não li o relatório final, eu li uma parte dele, mas ele traz, foi feito por, foi co-criado por vários experts do país, então assim, eu acho que nós devemos encaminhar para essa criação dessa agência, ou cada vez mais próximo esse alinhamento entre a agência e o Ministério da Saúde da Conitec. Então assim, uma criação de uma agência de ATS, ela tem necessariamente que passar para um amplo debate, trazer o segmento do setor, da sociedade, para que seja alcançado esse resultado que possa aprimorar a saúde, a saúde do país, principalmente na incorporação de tecnologia, que ela é cada vez mais importante para a sociedade, cada vez mais relevante para a saúde pública. Perfeito. E você sabe, você deu até uma ideia agora, porque a gente faz parte lá da Câmara de Saúde Suplementar representando o CNS, Conselho Nacional de Saúde, e essas reuniões da Câmara, elas permitem que a gente apresente ali temas relevantes, né? Estou até pensando em conversar com o pessoal do CNS para que na próxima reunião da Câmara a gente possa discutir justamente o que, os insights que esse relatório traz para a gente, e de repente ver ali se a gente forma uma massa crítica, porque eu acredito que todos ali, de certa forma, estão juntos na ideia de que uma variação unificada, uma variação, uma concentração de esforços, que a gente possa também dar os mesmos direitos para o paciente do SUS, aqueles que o paciente da saúde suplementar tem, eu acho que essa é uma demanda muito pura de todo mundo ali. Então, estou até pensando a gente levar, e quem sabe, aí pensa, você converse com a diretoria, como é que esse assunto, se regimentalmente, esse assunto poderia ser também fazer parte da pauta da diretoria colegiada para ver como que a INS poderia de alguma forma, aí sim, institucionalmente, não uma opinião pessoal, mas institucionalmente, encaminhar publicamente também esse assunto. Eu vou chamar também aqui, acho que a Luciana está lá no estúdio, e deve ter algumas perguntas aí para você, que está chovendo pergunta aqui no nosso chat, o Rafael está ali também, tenho certeza que eles têm ali perguntas para você, Rogério. Rafael, Rafa. Rogério, oi, obrigado por participar com tanta abertura desse debate, eu tenho uma pergunta, mas antes disso eu vou fazer um apelo público, então tem muita gente nos assistindo, inclusive centenas de pacientes que talvez não conhecem exatamente o que é o rol da INS, etc., mas essencialmente neste novo projeto de fluxo do rol, que foi proposto e passou pela consulta pública, existe um avanço monumental no que tange à celeridade com que vai ocorrer o processo, mas existe um detalhe lá dentro, naquilo que foi para a consulta pública, que eu pediria, eu faço um apelo público aqui para que seja mudado, que é a imposição de um limite, seja de seis, seja de doze meses, para que exista uma resposta da ANS. E a pergunta que eu tenho para você, feito esse apelo e obviamente se comprometer a fazer isso, aí você não precisa nem responder a pergunta, mas vamos lá. A pergunta que eu tenho para você é se vocês têm o corpo técnico suficiente para dar essa celeridade, para eventualmente dar respostas em seis ou no máximo doze meses a qualquer demanda que entre para o rol e se não, como que nós, Oncogui, a sociedade civil, podemos ajudar, não vou dizer a pressionar, mas a promover que o corpo técnico seja aumentado. Será que a utilização talvez do corpo técnico da Conitec ou existe alguma outra forma que você vê para facilitar essa velocidade com um limite de tempo para uma resposta para a sociedade às demandas? Boa pergunta. Primeiro, a gente tem o compromisso. Eu vou complementar aqui, viu, Rogério? Ah, perdão, desculpa. Não, 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 é só dizer que sim, Rafa. A sua pergunta é a mesma pergunta da Silvia, que é uma paciente oncológica que está aqui com a gente e ela ainda alinca o estresse de um paciente por conta de ter que passar por judicialização e o desafio de muitas vezes ter a prescrição do medicamento do médico e ele não está disponível ainda no rol. Então, acho que estou super a ver aqui com a pergunta do Rafael. Obrigada. Obrigado pela pergunta da Silvia também. O nosso, o nosso, o primeiro, o nosso objetivo é, a base da judicialização, na minha opinião, ela é exatamente uma expectativa não alcançada. Então, assim, eu não tenho uma expectativa não alcançada, eu não vou, eu acabo me dirigindo ao judiciário. Então, assim, o rol, ele é mínimo, ele é uma base. Então, assim, não há essa obrigatoriedade da tecnologia estar no rol para que ela seja prescrita ou para que ela seja coberta pela operadora desde que isso seja contratualizado com a operadora. o que nós fazemos é fazer análise mínima do rol. Então, assim, respondendo agora ao Rafael, boa questão, como eu disse, nós estamos, assim, nos reestruturando, nós passamos por uma estruturação da DIPRO para que nós criarmos uma estrutura para análise da ATS, nós já estamos movimentando o pessoal para aumentar o número de pessoas, estamos trazendo pessoas de fora, assim, então, nesse aspecto, a questão da tecnologia tem nos ajudado, temos pessoas interessadas em trabalhar com o rol em Ribeirão Preto, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, né, e que já estão se prontificando e os diretores estão empenhados e estão fazendo toda essa movimentação. É claro que nós esperamos que, nesse primeiro momento, haja um número muito grande de avaliação da tecnologia, né, nós temos que lembrar também que, por uma questão lógica, uma questão de ética também, de nossa parte de igualdade, nós não vamos, nós ampliamos o escopo do debate e saímos simplesmente da oncologia, mas para todas as proposituras, para todas as doenças, para todas as tecnologias que são apresentadas à agência e serão tratadas da mesma forma. Então, nós esperamos realmente um impacto grande nesse primeiro momento, nós estamos dimensionando para que, para que seja possível fazer essas análises, além da contratação dos nossos pareceristas externos, nós estamos alinhavando os contratos, a questão do PROAD também, e também em alguma medida já conversando com o Ministério da Saúde, que nós já havíamos conversado até mesmo para criar essa proposta, nós já fizemos essa consulta anteriormente para ter esse respaldo e uma possibilidade, um auxílio também no Ministério da Saúde, esse foi nosso objetivo, então a gente espera cumprir e também espera que haja a compreensão e o entendimento de que no primeiro momento você muda o ciclo e realmente deve haver uma grande demanda, mas depois nós acreditamos que algo em torno de um, dois anos aí começa a um ciclo normal de análise e fazer as submissões e quanto a questão do prazo eu sei que já foi feita a contribuição e é exatamente isso que nós fizemos a consulta pública faz parte da construção então assim o meu compromisso aqui com o Rafael e com todos que sempre nos questionam sobre isso é que nós vamos fazer análise e vamos fazer da forma que for mais adequada para fazer essa análise da tecnologia de uma forma que possamos dar uma resposta à sociedade muito bom a gente precisa a gente precisa sempre ter isso em mente que esses modelos regulatórios eles sempre precisam ser monitorados ajustados a regulação é isso é exatamente a regulação é isso você joga no mundo real e ele te responde como é que isso funciona de verdade é isso mesmo é isso nós não podemos deixar de analisar deixar de dar segurança a gente nunca sabe como é que vai ser a decisão depois de tomada esse é o ponto a gente vai ter que sempre monitorar para ver que ajuste tem que ser feito agora aproveitando até isso eu queria te fazer já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista mas a gente percebe que tem muitas proposições legislativas que tratam de temas de saúde suplementar e muitos desses temas alguns obviamente que são matéria do próprio legislativo mas alguns estão ordinariamente na alçada da ANS e a gente tem algumas hipóteses que muitas demandas às vezes você não consegue ali colocar na agenda da agência porque há outras demandas o legislativo acaba sempre sendo uma porta de entrada da sociedade civil historicamente a sociedade civil tem tido muito mais interlocução com o legislativo do que com a própria ANS mas eu queria aproveitar que até o case que a gente discutiu dessa mudança do processo do rol teve uma influência também muito grande do legislativo projeto de lei que também acabou fazendo o assunto ganhar mais repercussão como é que você vê esse e talvez que aprendizados também acho que tudo isso também gera grandes aprendizados para vocês tomadores de decisões para nós sociedade civil mas quais aprendizados você tem tido em relação a conversa a interlocução com o poder legislativo como é que você vê esse diálogo para alinhamento de pautas que experiência que você tira de todas essas situações Tiago primeiro assim o nosso entendimento que essas proposições legislativas elas fazem parte do processo democrático tá então assim não tenho nada contra eu acho legítimo eu acho que a Câmara o Congresso é a caixa de ressonância do povo mesmo da sociedade e é isso que eu falo quando a gente não consegue responder a uma expectativa legítima então você tem essa discussão então eu não vejo assim absolutamente nenhum problema nesse sistema político das esferas das esferas de poder legislativo ela pode estar fazendo a sua parte e eles são frutos dessa consertação dos interesses que acaba abarcando diversos segmentos da sociedade então o que pese nem sempre as propostas sejam convergentes com a visão da INS elas são sempre consideradas são sempre avaliadas todos os projetos a equipe técnica faz o seu parecer tem o parecer da agência é encaminhado para quem faz a solicitação do nosso parecer isso a gente explica o porquê que quais são os impactos né na quais são os impactos na na regulação quais são os impactos na sociedade às vezes nem sempre a visão e a proposta se adequa com aquilo que nós entendemos ser mais adequado o que eu acredito e a gente fala isso várias várias vezes tem que ser toda a nossa nossa nosso debate ele tem que ser feito de forma técnica de forma transparente e que tem que ter um amplo diálogo com a INS né de maneira que sejam considerados esses aspectos técnicos os aspectos sociais né dessa matéria de forma alcançar um melhor resultado né pra pra sociedade pro ambiente regulatório para o mercado né nós precisamos entender que isso a saúde alimentar ele também também é um mercado né ele tem todo a sua complexidade assistencial a sua importância social mas ele também precisa ter essa sustentabilidade esse equilíbrio né e eu acho que dialogando conosco a agência sempre está aberta ao diálogo nós tivemos lá conversamos com 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 os parlamentares responsáveis pelo projeto conversamos com o senado né conversamos com a câmara chamamos a câmara esse projeto ele é uma 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 resposta importante é um resultado importante daquilo que foi debatido com os membros da câmara ou seja nós construímos essa proposta né claro que pode ter um um fundamento maior e também houve é toda aquela aquela questão importante estrutural né então assim mas isso foi é concebido dentro de um diálogo de uma colaboração e isso tudo reportando também a câmara também ao senado para que a gente faça uma construção que seja adequada que seja equilibrada perfeito Rogério a gente está chegando aqui no final da dessa nossa entrevista aqui informal para a gente é sempre um prazer estar com você aqui conversar com você Rogério a gente tem acompanhado aí seu trabalho desde o início queria parabenizar e mais uma vez né passo a bola para a Lu a gente acabou de ter a honra de entrevistar o único presidente da INS que enfrentou uma pandemia não é pouca coisa né Lu obrigada Rogério obrigada Tiago boa noite para vocês até breve eu que agradeço a gentileza do convite obrigado obrigada eu que agradeço eu que agradeço